E hoje, nosso Abrindo o Jogo com a grande Rogéria. Vamos conhecer um pouquinho da história de vida dela? Vamos lá. Símbolo da luta pelos direitos de igualdade entre os gêneros, Astolfo Barroso Pinto, a estrela Rogéria, passou de maquiadora da extinta TV Rio, a atriz premiada no cinema e no teatro. Nascida no interior do estado do Rio de Janeiro, a vedete, cantora e até jurada de televisão, se consideram travesti da família brasileira. Com mais de 50 anos de carreira, fez papéis memoráveis em novelas, como a prostituta Ninete Intieta e, mais recentemente, interpretou a elegante Alzira em Lado a Lado. Hoje, a atriz e transformista estará no quadro Abrindo o Jogo para saciar as curiosidades dos seus fãs. E há tempos a gente esperava você no Abrindo o Jogo, Rogéria, mas tudo na vida tem o seu momento certo, né? Mas eu posso falar uma coisa para você? Claro, deve, deve. Telespectadores, um beijo, sem vocês nada acontece. É verdade. Mas eu tenho um carinho por você, Cátia. Eu sei, eu também venho por você. Eu te amo. Pena que no Rio de Janeiro eu não consigo ver. É verdade, a gente tem que reclamar. Tem que reclamar, mas dá para ver pelo Facebook da TV Gazeta e pelo site. Mas eu não entro no Facebook, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada disso. Você não gosta de estar de redes sociais? Eu amo. Não, as pessoas são maravilhosas comigo, Cátia, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de errar, entrar um hacker. Agora, medo e você, engraçado você falar de medo de redes sociais, porque você sempre foi uma pessoa que nunca teve medo de ir atrás, de conquistar aquilo que você achava que era seu de direito. Ou então que você gostaria. 1960 você estreou Carmen Miranda no Stop Clube. Agora, eu comentava com o Fefito, se hoje existe muito preconceito, na década de 50, de 60, devia ser um absurdo. E você? Não. Nunca sofri bullying. Nunca? Não, porque o senhor Astolfo Barroso Pinto é geminiano, ascendente leão. Ah, não tem como. Não tem, meu amor. Virada, ela é os anos de chuva, 64, está dura, 68. É, foi, foi. Não, mas a principal coisa da vida que Deus me deu foi a maior mãe do mundo, a dona Eloá. Minha mãe faleceu, vamos fazer três anos. Então, eu fui uma pessoa que nunca responde a minha mãe. Eu nunca fiz para minha mãe. Ah, mamãe. Nunca. Então, o amor veio. Ela sempre dizia assim, meu filho, você dentro de mim no primeiro dia era um ponto de luz chamado Jesus. E hoje eu fico meio apavorada porque as pessoas diziam assim, não, agora eu sou cristã. Agora? Eu frequentava as igrejas, eu tinha, eu não gostava de ver o senhor morto lá. Não gostava. Mas eu passava perto das santas, eu sentia uma coisa linda, porque eu entrava na igreja para ver a cauda das noivas. E quando estava trocando as alianças, eles estavam trocando as alianças, eu subia e a senhora estava no canto orfeônico lá. E eu do lado dela ia lá tocando para mim, eu assim, eu tinha sete, oito anos. Você fala, nossa, é para mim isso. Então, Deus me deu tudo isso, porque Jesus é vida. Literalmente. Jesus é a verdade. Jesus sofreu. E eu tenho um amor que quando eu faço uma hora, eu até parei de falar muito de religião, porque está muita confusão o negócio de religião. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre tive o amor dele e hoje tive que levantar muito cedo, eu digo, oração, querida. Mas isso não é religião, é religiosidade, as pessoas confundem as coisas. Porque eu tenho fãs evangélicas, eu tenho fãs muçulmanas, porque eu não misturo as coisas. Você respeita o que é diferente. Eu respeito o lado espiritual, sou filha de Inhansã Cogum, deixa eu tirar aqui agora. Olha o charme. Lindo, já é lindo, já pintou. Sou filha de Inhansã Cogum, aí as pessoas diziam assim, mas como, você já recebeu santo? Eu digo, não. Mas um dia eu estava fazendo uma emantação, minha mãe, muito olho gordo em cima de mim, né? Fazendo uma emantação, eu não duvidei, mas eu sou um pouco santo homé. Só vê para crer. É, eu olhei, eu não duvidei, Cátia, eu não vou mentir para você, nem para os telespectadores, nem meus amigos. O sofá fez assim, eu dei um buá, e quando eu grito, eu grito fino, não entendo isso. Aí a minha mãe veio correndo, o que foi? Quando ela olhou para mim, ah, ela já esteve aqui. Agora você já sabe, porque ela sabia que tinha que me dar um toque. Você tinha que perceber que aquilo de fato existia, né? Claro. Quando eu vou tomar banho, que a água é um descarrego, ali eu começo a minha oração, e quando eu começo a chorar rezando, não é de tristeza, nada disso, é de alegria em Cristo. Portanto, meus amigos gays, Jesus nos ama. Tudo que esses pastores falam, baboseira. Mano, 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 não. Eu quando falo em nome de Deus, se eu tiver com dinheiro na mão, eu faço assim. Porque eu sou filha do Senhor e Ele me ama. Por favor, é por aí que começo. Te amo, Cátia. Obrigada, também te amo. Cátia, te amo muito, te amo muito, te amo muito. A gente não só te ama, como a gente te admira. A admiração é aquilo que a gente... Quando a gente perde a admiração por alguém, logo depois você perde o amor, perde o encanto. E a gente te admira por N motivos. Dentre eles, a sua franqueza. Porque eu acho que se a gente não é franco, a gente é desonesto com a gente. Eu vou te responder, então, aquele negócio. Ah, você... Depois que eu virei a Rogéria, eu tenho medo de falar determinadas coisas, as senhoras em casa, dizer... Ah, Rogéria, não pode falar isso. Uma senhora me parou no leme um dia desse, uma jovem senhora. Aí eu falo assim, te amo, te amo, te amo. Só não gosto de uma coisa que você fala. Por quê? Travesti. Você não é um travesti. Aí eu digo, eu falei, mas minha senhora, não, você é uma artista, um bom filho, não sei o quê. Ela é travesti da família brasileira, eu sei que sou, mas ela não gostou. Você não é travesti, você é a Rogéria nossa. É acima de tudo que você é a Rogéria, né? Eu sou a Rogéria. Eu sou a Stolfo Barroso Pinto. É verdade. Neide Oliveira é jornalista da nossa Rádio Gazeta FM. Começo com você. Rogéria, Divinas Divas virou um documentário pela Leandra Leal dirigindo vocês. Isso. Comecei dirigida por ela, sendo que o avô dela foi um dos primeiros homens que levou o travesti para o teatro. E levou da seguinte maneira. Eu estava no Freds com o Carlos Machado e elas queriam entrar no teatro e ele disse para ela, vocês só estreiam aqui e se trouxerem Rogéria. E Leandra é uma menina que foi uma menina prodígio, que é um escândalo, uma atriz maravilhosa. Como diretora, fantástica. Um amor, não grita, fala baixo. Um amor. E a gente está muito feliz. E vocês foram dez anos de Divinas Divas. Um escândalo. O filme vai sair por aí. Um documentário maravilhoso. Eu vi uns takes muito bonitos. Você já viu o tempo? Ai, eu nem vi nenhum. Você sabe, meu filho? Eles vêm tudo antes da gente. Antes da gente, né, meu amor? Muito bonito. Obrigado. Meu bem. Você sabe que eu te adoro. A gente te ama. Eu quero saber uma curiosidade. Você sabia, Kátia, que essa mocinha aqui, que é uma profissional das artes de maquiagem, de pentear cabelo e tudo. Um dia ela fez uma sacanagem com ela mesma. Uma sacanagem? É, ela passou mercúrio crome no cabelo. Ah, pra quê? Agora me conta. Não, a história é terrível. O que você foi fazer com mercúrio cromo no cabelo? Não, eu não sabia, porque o Rio de Janeiro, todo mundo me pergunta assim. As pessoas me perguntaram assim, como é que eu não descobri que eu tinha esse cabelo no Rio? Então, um dia, eu descolorei. Você usava peruca, né? É, eu usava peruca. Eu descolorei o cabelo, não sabia nada de tinta, peguei mercúrio cromo. Falei vermelho mesmo. E no dia seguinte, depois do carnaval, eu tinha que ir trabalhar no TV Rio. Aí eu raspei a cabeça, aí ficaram aqueles pontos vermelhinhos. Eu digo, meu Deus, olha que eu vou contar. Fui pro tanque. Pro tanque? Peguei água sanitária. Não, nada combina nessa história, já perceberam, né? Nada combina. Água sanitária na cabeça? Na cabeça, pra tirar o vermelho e fechei o olho. Vou ficar cega, fechei o olho e... E ainda não ficou careca, tem cabelo, não é peruca, não. Não, e outra coisa, eu alisava com janax, o cabelo e fiz feridas enormes. E quando as pessoas perguntam do meu cabelo o que foi que aconteceu... Você acha que eu fiz tudo errado e deu certo? Deu certo, porque aí eu comecei a entrar na astrologia. Porque ao chegar a Paris, descobri que eu era gêmeos, ascendente, leão. Aí o cabelo... E elas vinham atrás de mim. As francesas eram lindas, lindas, mas não tinham cabelo. Ela, qual é a pílula que você tá tomando? Qual é a pílula? Qual é a pílula? Que pílula? É a minha cura e o grão com água sanitária. Você tá louca? Que pílula? É a minha cura louca. Só que Paris é seco. Pode chover um temporal daqueles, você sai com uma chapinha linda, ele não encolhe nada. Aqui você sai no sol e vai... O Brasil é úmido, né? Aqui é meio úmido. E quando o cabelo cresceu, o produtor chegou pra mim e falou assim, olha, você tá parecendo uma lésbica na rua. Você não quer parecer mulher? De uma lésbica, ela é mulher, né? Sim, mas, deixa o cabelo crescer. Aí foi crescendo, crescendo, de repente, quando eu cheguei aos 30 anos, eu fui muito bonitinha aos 21, mas aos 30 eu era fascinante. Era uma diva. Isso. Fascinante. Linda. Andresa. Rogéria, olhando pra você, olhando pra sua história, eu lembrei de uma outra atriz. A Thais Araújo, quando foi protagonista de novela das oito pela primeira vez, e em mais de uma entrevista, ela disse que ainda existe muito preconceito com ator negro no Brasil, que ela pega a sinopse da novela e lê lá. O nome da personagem, Helena, mulher negra. Ela falou assim, o dia que tirarem esse negra da sinopse, eu vou dizer, não tem mais preconceito no Brasil contra os atores negros. Pra artista como você, ainda tem preconceito? Porque eu fiquei pensando, aqui tem você, que é Rogéria, e não lembrei de outro nome. Desculpa se eu tô esquecendo de alguém. Mas não lembrei de outro artista como você na TV, no teatro, no cinema. É porque eu sou um trator, querida. Você não deixou? Acho que são poucas, você não enche uma mão. Não é verdade? Não enche uma mão. Rogéria, Nani Pipo. Roberta Closi. Roberta Closi. Mas a Roberta não é artista. Não, não. Mas eu digo que conseguiu se firmar e ser respeitada, né? A Nani é uma grande atriz. Não lembro muita gente. Eu nunca tive esse tipo de problema, mas sou geminiana, né? Com o Leão. Se eu me sentir ofendida, eu faço coisa que não posso nem fazer aqui na televisão. Coisas que até Deus diviria. Que são gestos horrorosos. Não posso. Não posso que minhas senhoras, o nosso público, né? Mas eu sou terrível, eu não tenho medo, não. Eu nunca... Eu me lembro no colégio que era a única hora que separava das meninas, Jair e Maria da Glória. Aí os rapazes vinham e falavam assim, Astofinho, você está sozinho. Eu digo, quem mandou você vir aqui? Eles voltavam e iam jogar futebol. O dia que eu estava cansada, as pessoas falavam, ai, ela jogou futebol. Não é que eu joguei futebol. Meu irmão era o goleador do time. Aí um dia eu falei, quero jogar futebol. Aí todo mundo, não, Astofinho. Não, Astofinho. Não, né? Mocinha, né? Astofinho. Não, Astofinho. Eu quero dizer, assiste o nome do meu irmão. Saia. Você foi pro gol? Fui pro gol. Aí o meu irmão atrasou uma bolinha pra mim assim. Eu peguei. Aí fiquei ali, né? De repente veio um contra-ataque. Você sabe o que é contra-ataque, né, menina? Mais ou menos, não é assim que a gente sabe. Vem um contra-ataque e um cara chutou feito nelinho. Nelinho, o grande nelinho. A bola quando vem assim no meu irmão. Aí todo mundo, ai, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Eu falei, eu só disse que queria entrar. Agora vocês podem jogar. E eu não tô aqui, tem o espectador mentindo de maneira nenhuma. Porque eu não sou uma idiota. A história é verídica. Mas você sabe que outro dia a Eliana, foram perguntar pra ela que a gente, há uns meses atrás, ouviu uns comentários do ex-marido dela, do Justo, dizendo que ela era uma mulher de muita personalidade. Aí fala assim, bom, você tem um gênio ruim, né, Eliana? O Justo disse, ele falou, peraí, você acha que se eu tivesse um gênio de menina, calminha, boazinha, eu teria conquistado tudo que eu conquistei? O que eu conquistei? Porque eu sou uma mulher de fibra, eu sou forte e sei o que eu quero. Se isso é ser uma mulher geniosa, então eu sou. E essa é uma verdade. É uma verdade. Agora, Cátia, querida, quando você começa a ficar conhecida, você tem que aprender a engolir sapos. Ah, sim. Mas você não pode engolir a lagoa toda, senão você se estrepa, né? É, é, é. Já viu. Ou então, aquilo que minha mãe ensinou. É a moça que te come, né? Ou aquilo que minha mãe ensinou. Meu filho, você grita muito, você quer bater muito nos meninos. Porque um dia eu dei um... Os garotos fugiam, naquela época não tinha porro. Desceu um cara e os garotos fugiam. E eu, tal do Zezé, eu estava jogando burica. É, em São Paulo também se diz burica. É, bolinha de gude. Aí, ele entra, eu estou sozinha, jogando, ele meteu assim o calcanhar, desfez os buraquinhos, pegou minhas bolinhas de gude e pá, e passou a mão em mim. Ai? Ai, minha filha. Pensou que você fosse um passarinho. O quê? Eu virei uma anaconda. Eu me enrolei no pescoço dele e comecei a apertar porque eu não sei dar soco. Cara, minha unha, que é minha. Eu comecei a apertar e as vizinhas. Dona Eloá, o nome da minha mãe, querida. Dona Eloá, acho que eu vim, está matando um garoto. Então, os meninos que já tinham medo de mim, ao ver. Ficaram com nada. Que eu estava matando um garoto, ao sentir que eu estava matando um garoto. Aí, eu fiquei, nunca fui desrespeitada, sempre brinquei, peguei rã. Pegava rã. Não tinha medo de nada. Até que um dia eu peguei uma cobra, saí com rã. Aí, já era outra coisa, né? Vai lá, Fifi. Gente, você não podia nem perguntar, só ouvi ela o dia inteiro falando. Porque a Rogéria é uma das pessoas que eu mais admiro no meio artístico. Ela viu a história desse pai se descortinar perante seus olhos. Eu estou emocionada, de verdade, com essa sabatina. Amiga, você falou que faltavam nomes, mas tem um nome que mandou um beijo para a Rogéria. Maria Clara Spinelli, ela era a atriz transexual que fez Salve Jorge. Ah, maravilhosa. Caio, de Espírito Santo. Me ligou aqui, Caio, estou falando. Olha, o Espírito Santo todo me olhando. Um beijo. E tem um amigo meu aqui, o Dante, que disse que a tia dele chama Rogéria por sua culpa. A avó dele vai dizer, a tia de Rogéria. Mas eu tenho várias Rogérias. Um dia eu cheguei na Bahia, tinha sete meninas chamadas Rogéria. Amo. De mentiroso, hein? Rogéria. Mas é maravilhoso. Tem homenagem melhor? Hã? Tem homenagem melhor que essa? Não, né? E quem me deu o nome, porque Astolfo, Zélia Hoffman. Todo mundo sabe quem foi Zélia Hoffman. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Ela falou, meu filho, esse nome, ele é um nome de executivo. Vamos mudar um pouco. Eu falei, mas que nome, Zélia? Rogério. Aí foi o baile de carnaval vestida de dama da noite. Aí perguntaram, como é o nome? Como é o nome? Eu empatei com a Suzy Wong. Maravilhosa Suzy Wong, uma japonesa divina. Empatei. Como é o nome? É o Rogério, maquiador da TV Rio. Aí começaram. Rogéria. Pronto. Aí no dia seguinte, um descobridor de talentos falou, você é aquele menino que desceu aquela escadaria, eram 35 degraus, eu assim. Perfeito. Bem zizi, jomé. Eu falei, senhor, você quer fazer um teste? Vai estrear o espetáculo International 7. Falei, quero. Aí fui, no que eu fiz o teste, o empresário era um foragido de franco. Olha, ditadura. Da Espanha, né? É, da Espanha. Aí ele disse, você é a estrela do espetáculo. E virou a Rogéria. Bom, Fefito vai fazer sua pergunta depois do intervalo. Então tá bom. Dois minutos e a gente volta com a Abrindo o Jogo com o Rogéria. Até já. Hoje o nosso Abrindo o Jogo com a grande Rogéria. Fefito, pode perguntar. Rogéria, eu tenho centenas de perguntas, literalmente, aqui no meu Twitter pra te fazer. Mas a maioria, eu já percebi, que tem muita curiosidade pela sua vida pessoal. Tem gente perguntando se você não mora um famoso, se você faz xixi em pé ou sentado, etc. Mas, uma recorrente, é por que você decidiu não ir à frente com a operação de mudança de sexo? Porque eu não sou mulher. Eu não tenho cabeça de mulher. Eu adoro ser homem. Eu nunca... Eu me visto de mulher porque eu sou uma artista. Mas, maravilha, todas agora têm a operação, né? Livre-arbítrio. Cada uma faz o que quer. Eu tenho uma cabeça de mulher, mas a minha mulher é take by take. Tipo, estou no carrossel de Paris e a madame... Desce, Rogéria, que todas as lindas estão andando em cima de um cara e não quer porque ele que é brasileiro. Eu digo, mas, madame, eu não vou beber champanhe gelado, ela era a cantora do espetáculo. Não, por favor, Rogéria, a outra bebe. Quando eu desci, ele virou para mim e disse assim, você quer passar o weekend em Londres, no Park Lane? Eu falei, registra. Isso é ser mulher. Então, cada coisa que eu escuto nesse sentido, eu vou, isso é mulher, isso é mulher, isso é mulher, porque é a atriz que eu sou. Mas, mulher, eu não sou. Isso é muito legal para a minha cabeça, porque eu sou feliz de ser Astolfo Barroso Pinto. Você é bem resolvida. Eu sou muito bem resolvida. Eu sou uma senhora que vai fazer 71 anos agora. Você vai fazer 71 anos? É. Não parece. 71 anos mesmo. Falei para você não falar. A gente não tem que falar, você está linda. Eu tenho que falar, porque as pessoas precisam conhecer a minha história, que não é uma pessoa boboca, vestida de mulher. Claro. Não, não, eu sou uma artista. Eu tenho o prêmio Mambembe, dirigida por Aderbal Freire Filho, com o grande hotel, o Nelson Caruso, gente. Não é um problema de ser mulher. Claro. Entende? Você tem o melhor dos dois mundos, você tem o melhor dos homens e o melhor das mulheres, se unem as duas coisas. Então, quer mais o quê? Agora, vinha comigo, Roger. E nem tem TPM. Não tem TPM? Ah, essa é a melhor parte. Vamos ali, no nosso quadro. Deixa eu fazer um charme aqui, assim. Ah, mas é muito chique. Ah, você é chique demais. Ah, mas eu não sei, olha, eu me enrosco na porta com isso, eu me enrosco em todo lugar. Não adianta. Cátia, eu acho que isso daí nem fala português, viu? Você fica lá de cá, eu vou te explicar o seguinte, ó. Olha lá, ó. A gente vai mostrar algumas palavras aqui. Então, uma palavra, e você vai dizer a primeira coisa que vem à sua mente a respeito dessa palavra. Por exemplo, felicidade. Não quer dizer que felicidade vai aparecer. Então, aí você diz a primeira coisa que vem à sua mente sobre essa palavra. Algo importante pra você. Bom, abrindo o jogo hoje com a grande Rogéria, vamos ver essas palavras. Nem sei quais são, hein? Vamos ver, ó. Igualdade. Ai, gente, deveria existir no mundo. Eu queria ser uma fada, por dizer, igualdade pro mundo, não só pro meu país. Porque as pessoas, hoje o mundo, hoje eu não gostaria de ter 17, 18 anos. Tá muito desleal, né? Tá muito desleal. As pessoas estão matando. E os gays reclamam. Estão matando os gays. Mas meus amores estão matando mulheres, velhinhas, homens. Estão matando todo mundo. E por qualquer motivo, né? E por qualquer motivo. Se tivesse a igualdade pra todos, o mundo seria uma maravilha. Verdade. Vamos ver mais uma? Atriz. Talento. Posso falar uma coisa da Tônia? Pois eu maquiei a Tônia. A linda Tônia Carreiro. E metade das estrelas do cinema brasileiro. Maquiei enquanto astou. Fudido, não conheci, porque esse trabalhava na Tupi. Enquanto eu maquiava, defendendo o meu emprego, eu perguntei uma noite pra Fernanda Montenegro. Como é estar no palco? E a diva me respondeu. Estar no palco, minha querida, no cinema ou na TV, é viver uma outra vida. Ser outra além de você. Então, eu deixei um cabelo e fiz o que sempre quis. Passei um batom vermelho e fui ser estrela em Paris. Seguindo a dica da grande diva, né? Claro. Porque eu perguntei, Fernanda, como é que eu vou pro palco? Preciso de Homem, arte independe de sexo. E Bibi Ferreira, que me deu todos os papéis. Bom, Bibi, você sabe, né? Loucura. Bibi me deu vários papéis. A Roque Santeiro, quando ela disse pros produtores, Rogéria, vai fazer a Matilde, eles disseram, como? Arracei. E a Bibi, na coxia, falava pra mim assim, Quem deu esse papel pra você? Falei, você é minha professora, minha diva. Então, eu comecei no meio dessa gente toda e todo mundo já sabia que eu tinha um certo talento. Pra parecer pretenciosa. Só que precisava lapidar só, né? Lapidar. Mas era um brilhante. É verdade, porque olha, a gente não transforma pedra em brilhante nunca. Nunca. Você pode deixar uma pedra melhorzinha, mas continua sendo uma pedra. Uma pedra qualquer não vira um brilhante. E aí eu acho que muitas vezes as pessoas que querem se tornar atores, de uma forma geral, se confundem. Jussara Freire falou uma coisa um dia desse, as pessoas querem aparecer. É, mas não tem aquilo de verdade no sangue. A gente fez uma homenagem singela, mas de coração, pro Ronaldo Sembroni, semana passada. Que é justamente isso. Sembroni maravilhoso. Porque é no sangue, não tem essa de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. E uma pessoa maravilhosa. Isso. Uma pessoa maravilhosa. É o que falta, porque muita gente tá começando, né? Mais uma, vamos ver? Trabalho. Ah, é a melhor coisa do mundo. Trabalho. Trabalhar honestamente. Ganhar seu dinheiro. Não mexer nas coisas dos outros. Né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem problema de ser a Rogéria? Eu digo, não, não sou ladrão. É verdade. É isso, é a vergonha do Brasil. Porque é muito chato o que tá se passando nesse país. Isso é terrível. É coisa da Petrobras, né? Uma atrás da outra. Eu fico assim arrasada, porque às vezes não querem patrocinar a gente. E tanto metem a mão, roubam o fim dos loucos. Eu tô muito chateada, mas eu amo o Brasil. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. A gente não tem que sair, nem tem que imaginar que a gente pode aceitar isso que tá sendo feito também. Porque também o brasileiro, ele é muito, ô, é Copa do Mundo, uhul, é Carnaval, uhul. E esquece que tá literalmente se afundando, porque coloca pessoas ali que não tem competência pra estarem, né? Agora, escuta aqui. Tanto dinheiro, tanta loucura. Por que que não pensaram nisso antes? É, pois é, né? Não é? Por isso a gente tem que tomar cuidado em quem a gente coloca lá, seja o seu deputado estadual, deputado federal, fica atenta, viu? Mais uma, vamos ver. Transformação. Uma transformação pra você. Uma transformação? É, eu durmo de cabelo enrolado. Tu tome com o birotinho? Birotinho, claro. É? Ainda bota um lencinho, dois grampinhos. Ele não machuca dormir com aquele trem? Não, porque o grampo, ele vai, ele não machuca, de jeito nenhum. Em pezinho. É, levinho. Dali, por exemplo, hoje, eu tive que levantar seis horas da manhã pra vir pra aqui. Cedo. Então, aí, eu encaro o espelho. Eu falei, eu estou exausta. Eu digo, calma, querida. Lights, camera, action. Aí, quando chegar lá, já tá mais ou menos maquiada e a japonesinha... A choco. A choco. Ela é um amor. Aliás, todo o pessoal. São, aqui o pessoal é muito bom. Todo o pessoal da canzeta. Eu amo todos os rapazes. Porque eu chego do Portard, Portard, Portard. Nem todo mundo faz isso, né? E a transformação é uma coisa muito fácil, porque eu posso fazer um bof. Cátia, você sabe, eu vou te contar um negócio. Só na voz, porque eu acho que no tipo não dá. É, mas a gente já imagina, né? Já imagina, né? Aí, de repente, você diz assim, Rogéria, ação, fala. Ação. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's all night to be back home where I belong. Isso é talento, né? Essa transformação. Vamos mais uma. Medo, um medo que Rogéria tem. Medo eu tive. Mas Santa Luzia me salvou. No acidente. Eu bati, eu levei 530 pontos. Entre cirurgias e tal. Aí, quando eu fiz assim, e assim, que eu senti que eu estava, não estava cega, não tinha perdido o olho. Mas eu estava quase morrendo, porque eu perdi quase um... Mas muito sangue. Muito sangue. Tive medo. Achei que minha carreira tinha terminado, porque aquelas cicatrizes... A Bibi Ferreira me disse uma coisa fantástica. Cara, se conserta. Pior se tivesse quebrado uma perna. 45 dias depois, eu estava na Globo com seis câmeras em cima da cicatriz. E... Maquiada. Não, porque eu olhava no espelho e dizia, ninguém mais vai me beijar aqui. Minha vida acabou. 45 dias depois, eu estava no palco e um dia eu esqueci a cicatriz. Tirei ela do coração. Porque a cicatriz não é na pele, não é na alma, muitas vezes, né? A próxima, vamos ver? Preconceito. Volto e Rogério vai falar sobre preconceito. Preconceito. Ai, existe coisa pior que preconceito? Sinceramente não, porque acho que a base da violência começa aí no preconceito. Tudo aí, tudo aí. Eu vou falar uma coisa que a Maria Bethânia falou um dia desse na televisão. As pessoas não estão estudando. E quanto mais burro você é, mais preconceituoso você será. É verdade. É horrível. Ai, Brasil, estudem, por favor. Nosso país é tão maravilhoso. Deixei a Europa, a América para ficar aqui. Estudem, gente. Por favor. Preconceito, que coisa horrível. E eu não tenho medo de preconceito, porque bota a mão nas cadeiras e dá uma rodada, uma baiana. Mas muita gente não sabe lidar com isso. Não sabe. E aí que... É horrível. Preconceito, zero. Ai, foi bom que agora... Não, foi ótimo, mereci. Vamos sentar ali que tem muita gente. Ah, tem mais uma, vai. Ah, vamos. Vamos ver. Um momento. Um momento. Um momento? Um momento da sua vida. Foi quando terminei o Machado e a Glaucio Rocha, a Aracibela Baninha, me disseram o seguinte. Aqui, o Machado foi o máximo. Você tem que fazer uma carreira internacional. Aí eu fui para a Europa. Começando pela África. Começou pela África? Luanda, estou falando de 69. Olha isso, então. Luanda, Moçambique, porque eu sei o nome agora do Maputo, não sei o que. É, Maputo até a África. Luanda, Moçambique, Beira. Foi muito bom, porque eu aprendi a trabalhar sozinha com o meu microfone. Foi fantástico. Um momento, na verdade, que fez a diferença na construção do que a Rogério é hoje. É, é. Às vezes as pessoas acham que o mais fácil é você começar com tudo tão... Como é hoje, com o teleprompter. O mais fácil é você começar quando você não tem nada disso, porque você aprende a se virar. Você tem que fazer um teste. Então. Você tem que fazer um teste. Nada te pega de calça curta, né? Não, não, não. Tem jeito. Vamos ver mais uma. Uma frase. Tem alguma frase que você siga? É uma frase de Blanche de Bois de Tennessee Williams. Obrigada. Sempre dependi da bondade de estranhos. Que eu tô essa semana toda vivendo a streetcar de May Desire, um bonde chamado Desejo. E eu vive ali, me leva à loucura. Blanche de Bois, olha, Blanche de Bois, eu tenho, sabe? E ela diz, porque ela vai para o hospício lá, a casa de doido. Então, ela dá o nome. Seja você quem for. Sempre dependi da bondade de estranhos. Olha, dependi. Teria-se, Williams. Vamos ver mais uma. Gostou? Ficou ótima. Dona Eloá. Ó, tio H aqui. Falta o H no final. É, mas tio H. Olha, a outra que luta pelo H da mãe. É, sim, mas eles dizem isso. Olha, a minha mãe, eu sei que tem muita mãe maravilhosa, mas como a minha mãe, minha mãe nunca teve vergonha de mim. Minha mãe me levava para o trabalho com 4, 5, 6 anos e eu já era isso. E um dia mais tarde, mamãe, a senhora não tinha vergonha? Ela, mas como? Todo mundo te adorava, você fazia o maior sucesso. E quando eu estreei, ela, Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército. Ah, fé, Mari. Aí, ela, no vestiário, ela pegou todas as revistas e botou assim, aí, as amigas que deviam falar, o filho da Eloá, não é? Eloá, seu filho virou uma estrela. E ela contava isso com muito carinho. Orgulho, né? É, orgulho, porque ela dizia para mim... Minha mãe separou do meu pai. Um dia, eu estava no colo da minha avó, meu pai falou assim, vou levar as tofim para cortar o cabelo. E me levou três meses. Ah, roubou! É, levou. E ela dizia para mim assim, meu filho, sua mãe chorou lágrimas de sangue porque uma mulher desquitada naquela época... Era, considerada. Não preciso falar a palavra, né? Era, era mesmo. Então, nunca respondi a minha mãe. Eu não tenho culpas, isso é muito importante. É, maior... Ai, botaram o H! Agora tá com o H, né? Se tinha o H, tinha que ter o H aqui. Minha mãe, maior mãe do mundo. Nunca respondi a minha mãe. E fiz uma coisa linda para ela. Um dia, ela estava dormindo. Minha mãe saía de Niterói para trabalhar no Rio e pegar barca. Ela estava dormindo. E eu virei Rogério e comecei a ganhar milhões. Na época? Ela estava dormindo. Eu cheguei com um bolo de dinheiro. E ela estava deitada e disse, minha mãe, levante. Aí eu fiz uma chuva de dinheiro cair em cima dela, que tudo que a senhora não ganhou na sua vida, seu filho trouxe para a senhora aqui. Ela quase morreu de emoção. Ela dizia, mamãe te ama. Minha mãe nunca teve problema. Nunca teve vergonha de mim. Mas acho que ela sempre te respeitou e você também a respeitou sempre. Muito, muito, muito. Bom, se pudesse eu ficava aqui falando com você sozinha um tempão, mas aí não seria justo com os quatro. Não é sacanagem. Senta um pouquinho que eu já venho. Olha. Agora, Neide Oliveira, a próxima pergunta é sua. Você sempre defendendo esse lado, dizendo preconceito, não existe preconceito contra gays, contra vistas de você. E hoje em dia a gente debate muitas novelas, colocam beijo gay, não querem colocar. Como essa avaliação sobre isso você defende? Você prefere não comentar? Como que você vê? Não, eu defendo beijo gay quando dois atores são bons atores. Porque eu não fiquei chocada com nada, porque foi uma coisa perfeita. Mateus Solano, meu Deus do céu, o que é esse Mateus Solano? O Tiago Fragoso também. Foi uma coisa que não me chocou de maneira nenhuma. Foi muito bem feito, porque os dois atores, eles são talentosíssimos. Não é o quê? É como se faz, né? É. Uma cena, né? É. Mama. Bom, você disse que não fez a operação. Inclusive, você estava em cartaz na Espanha. É. E eles queriam que você operasse para continuar no show, e você deu uma desculpa e fugiu para a França. Foi. E lá na França você continuou trabalhando no show. Carrossel de Paris. Carrossel de Paris. E lá na França existia coccinelle. Mas eu tenho uma coisa para contar para você. Diga. Coccinelle? Eu conheci da Espanha. Olha, então me conte sobre essa sua amizade. Espera, mas o que é coccinelle? Porque eu estou confuso, meu Deus. Meu Deus. É palavrão, é de comer? Foi a primeira a casar. Ela cortou o sobrenome dela. Não, a primeira mulher. Foi a primeira mulher. Ela cortou o seu sobrenome. Coccinelle. Maravilhosa. Então, eu estava trabalhando na Espanha, e ela dizia assim para mim, ela me apelidou de Shirley Bacay. Shirley Bacay, francês. Shirley Bacay. Shirley Bacay, Shirley Bacay, assim. Porque ela falava muito bem espanhol. Vamos, vamos, que tem Marie Lynn. Marie Lynn. Ela cozinhava muito bem. E era um ícone para mim. Ela era linda. Linda. Linda, maravilhosa. Mas a primeira vez que eu a vi, eu era maquiador da TV Rio, em Noites de Gala. Ela fazendo um número, o peito pulou. Ela viu do Brasil. E não era silicone. De verdade. Não, era hormônio. Hormônio, sim, mas de verdade. É dela, tipo Rogério. Aí, pulou o peito, o peitão. Aí tiveram que gravar outra vez. Maravilhosa. Uma pessoa nada egocêntrica. E eu gosto de todo mundo. Mas eu tenho um cotê, um lado. Coccinelli. Coccinelli foi a primeira. Foi a que casou em Malmarto. Casou três vezes, né? Não, mas o casamento de vestido de noivo todo. É, e com a aparelhagem toda no lugar lá. Tudo certinho. Tudo certinho. Já mulher, já mulher, já mulher. Mudou de nome. Coccinelli. Vai para o... Vou para o Google. É linda. Parecia mais limão. É. Maravilhosa. Andressa. Rogério, a gente conhece muito bem o seu trabalho, mas você é uma pessoa, uma das poucas artistas que tem a vida pessoal bem guardadinha para você. Sua intimidade é bem guardadinha para você. Por que isso? Volto e Rogério é responde. Por quê? Até para ela ter um tempinho de você não quiser não responder. Tempo de pensar. Cátia, eu... Tem bilhetinho? Eu poderia, é. Deveria. Eu posso... Pode. Quando eu venho a São Paulo... Claro que pode. As minhas amigas... Eu amo essa terra. E minhas amigas não deixam eu ir para o hotel. Ah, todo mundo quer ter um pouquinho da Rogério em casa. Que bom. É, mas eu tenho a Lala. Quem é a Lala? Lala é a rainha do laser. Ah, é aquela que você falou que curta a sua pele maravilhosa. É, maravilha. É boa, é? É fantástico. Eu já vi monstros virarem Audrey Hepburn. Então, olha, é fantástico. Lala não existe. Grande Lala. Eu quero agradecer o Lucas, o amado geminiano também. O Lucas é um amor, um carinho. Ai, o Lucas. Muitíssimo obrigada. E dia 30 é o último dia do Divinas Divas, que nós acabamos de filmar com a Leandra Leal. Portanto, dia 30, vocês não podem perder. É o último dia da montagem da Leandra Leal, que foi... Mas deixa eu soltar meu cabelo um pouquinho. Pode soltar. A escova pode parecer cafona, mas é dura. E você entende tudo de maquiagem e cabelo. A melhor a gente traz atrás de uma escova dura. É, porque... Você solta assim, sem esperto, sem nada? Um gravinho só, olha lá. Ah, se eu soubesse fazer isso. Cátia, será que esse cabelo é dela ou é comprado? É dela. Não. Você não quer um dia ver me dar dicas de maquiagem e cabelo? Horrores. Horrores. Maquiagem aqui tem gente maravilhosa. Achou? Não, achou que é ótimo. Mas você consegue fazer uma maquiagem que fica perfeita, mas não fica pesada. Não, peraí. Tá bom? Ah, esse cabelo. Tá lindo, tá diva. Tá legal? Arrasou. Arrasou? Tá no meio. Arrasou. Olha que cabelão. Gente, linha, peruca. Olha que raiva. Eu pego secador, escova de cabelo. Mulher é muito fácil para quem já é, mas para quem nasce para ser João, é um sacrifício a transformação. Eu acho que quem nasce João fica mais fácil mulher do que mulher a gente saber fazer isso. Ah, insistir, fazer surgir aquilo que não tem e o que tem ter que fazer sumir ou embustir. Je suis comme je suis, tá? Que ótimo, você viu? Agora, quer responder a pergunta, Dandreza? A gente quer saber tudo da sua intimidade, porque a gente não sabe se você é casada, se é solteira, se teve muitos amores, se tem famosos, Kátia, nessa lista de conquista. Se tiver famosos, vários. Mas eu jamais... Revelada. Revelada. Deus me livre? Não, sou orgênia, sou respeitada. Como é que eu vou botar o nome das pessoas assim? Agora, se eu não tivesse sido amada aos 19 anos, eu seria uma pessoa frustradíssima, porque amar é prazer sexual, aquela dor do amor no coração, beijo na boca, choro, só que tudo junto, ao mesmo tempo. Eu só consegui isso com uma pessoa. Tive paixões. Uma paixão, você vai lá... Mas amor de verdade? Amor de verdade, só um, que foi maravilhoso de ver. Aos 19 anos? Eu amei, eu amei, aos 19 anos. Foi lindo. Só que um dia, ele falou pra mim, ou eu show business, eu falei, eu show business. Porque, por mais que você possa amar, você é um artista, eu não iria trocar minha carreira por meu amor. Mesmo porque você depois iria cobrar dele, isso seria injusto. Injusto. Não é, querida? Eu acho. Fifi, pode perguntar. Rogério. Tem gente perguntando aí. Nossa, muita. Sem dúvida. Abrir aqui, já veio mais sete perguntas. Agradeço, agradeço. As internautas, agradeço a vocês todos da internet. Valesca Popozuda tá mandando beijinho. Maravilha. Ah, beijinho. Tem noção de como a gente tá... Beijinho no outro. Mas ele é danado, ele é bem Rogéria também, né? Oba! Ah, eu gosto muito. Eu queria saber duas coisas, vai, já que a gente... Ah, pode fazer, com a vontade. Se você faz xixi em pé sentado e se... Você já ficou com mulher. Peraí que eu já volto, hein, se você quiser. Não precisa responder se não quiser, mas é que é muita gente curiosa perguntando. Não, mas eu vou responder. Mas pode fazer em pé, pode ser, claro. Pode. Pode, eu tô em dúvida. Mas você não sabe se tem... Agora tem uma mulher fazendo xixi de pé? Não, faz. Tem mulher que faz no copinho. Faz de pé no pé. Não, você vê. Fefito. Vem catinha. Ela faz xixi em pé. Gente, não fui eu. Muita gente tá perguntando e posso confessar também tem essa curiosidade. Ah, tá brincando. Perguntar não ofende, responde. Quem quer? Queria saber se você faz xixi em pé sentado e se já ficou com mulher. Não, não, primeiro faz a primeira pra eu... Então tá. Senão eu... Xixi em pé sentado. Xixi depende. Sou geminiana. Você vai no banheiro feminino quando tá no público. Na minha casa é uma bagunça, porque eu não sou dona de casa. Mas o banheiro tem que estar muito limpinho, porque muita menina, muita jornalista vai na minha casa pra fazer um pipi. E quem tem que estar mais limpo? O banheiro. O banheiro. Porque ela vai... Dependendo do estado de espírito, um dia desse, eu tava assistindo Match Point, aí eu tava fazendo em pé, com a tábua, obviamente, levantava uma tábua. Amei. Pra mim, o melhor filme do Woody Allen, pra mim. É ótimo. Amei. Ora, tem dias... 60. Eu tava com 69 anos, fui fazer um xixi, porque eu nunca pensei em idade, 20, 30, 40, 50, nunca. Nunca eu fui sentar assim, a porta tava assim, aí um sete surgiu na minha frente, eu digo, pela primeira vez eu tô fazendo atenção que eu vou fazer em 70 anos. Eu tava sentada. Mas você vai em banheiro feminino, né, em público isso. Claro, porque se eu entrar no banheiro de homem, não é por auto-afirmação. Claro. É porque se eu entrar no banheiro de homem, o que vão pensar de mim? É difícil. E hoje eu tava no banheiro, do aeroporto, e não tinha papel. Aí eu fiz uma vozinha pra você mostrar o Rogério, senão a mulherada ia avançar lá no banheiro. Eu falei, por favor, alguém tem papel pra mim? Sim, senhora. Basta. Aí eu... O que eu tenho que fazer? Lavar a sua toda. Aí, saí, mas esperei um pouquinho pra não... Eu não sabia nem que era você. É você, Rogéria. Porque quando eu vim hoje, eu conheci uma paulista maravilhosa, a gente veio conversando, mas foi uma coisa assim... Olha, a mulher é a maior fã da Rogéria. Claro que eu tenho fãs homens. Sim, mas a mulher te admira. A mulher me admira. Agora, e a outra? E você já ficou com mulheres? Eu fiquei com uma mulher, mas não tive prazer. Mas devo te dizer uma coisa. Agora, eu entendo, por causa do marido dela. A Marchand de Pedras Preciosas. Genebra. Ela é rica. Aí eu entendi porque os homens gostam tanto de mulher. Apesar de eu não ter tido orgasmo. Porque ela era boa de cama. Aí fica no ar. Fica no ar, né? De cada um. Tô bobiazando. Não, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu posso falar? Pode. Não, porque as pessoas diziam pra mim que... Ah, mas mulher não tem prazer, mulher não tem prazer. Ela gritava tanto. Você viu que tinha e não era pouco, né? Ai! Foi, gritou muito. Agora, quem quiser assistir Rogéria, onde a gente te encontra? De que forma a gente... Já que você não tem redes sociais. Onde a gente acompanha o seu trabalho? Não, mas eu tenho um amigo, Ronald, que ele faz tudo pra mim. Eu posso dar o telefone? Pode, claro. É 2541-0578 e o celular é 996-8264-06. Zero Operadora 21, certo? Acertou. Acertou. É, eu? Olha, o site pra você saber onde está a Rogéria, estrelarogéria.com. Aproveite, acesse um show mais do que fantástico. E olha, tem timada voltar com a dica de maquiagem de café. E outra coisa, eu não posso ficar tanto tempo sem vir aqui. Fechado, pode vir sempre. Então, Paula, só bater na porta e entrar. Próxima, você vai me contar sobre o filme Emanuele. Vamos, vamos fazer um momento. Emanuele! É, meu nome é. Andressa Capanema, contatos. Eu estou no Twitter, um beijo grande pro pessoal do Twitter, que é sempre um amor comigo. Arroba a Capanema. Fefito. Amanhã a gente tem encontro marcado aqui no Mulheres. Então, já chama as vizinhas que aqui no comecinho do programa já votar. E a gente vai falar de novelas e tudo mais que está rolando no mundo artístico. Mas vai lá no meu blog, r7.com.br fefito, pra saber tudo do mundo da TV. E me segue no Twitter e no Instagram, mas só se não for mala. Arroba a Fefito. Neide! Contatos da Rádio Gazeta FM. Gazeta FM.com.br Obrigada mais uma vez. Pode falar, gente. Eu posso falar uma coisa? Pode. Alegria. E eu chorei muito de alegria. Porque eu acho que no mundo, nenhum homem vestido de mulher fez mãe e avó numa novela das seis. Eu tenho um M. Isso é muito importante. Porque o brasileiro, ele me olha como um artista. Isso é muito importante. Acima de tudo, né? Por exemplo, eu vinha com uma menina, aí ela fez assim pra eu entrar. Eu falei, querida, ladies first. Ela tinha que entrar primeiro. Porque as mulheres fazem isso comigo. Mas eu sei, eu fui até aí pra te levar pra lá, te deu o braço, você fez assim. Eu falei, melhor eu nada. É claro. Mulher tem que ser respeitada. Mas por isso que você é tão amada pelas mulheres, que você respeita pelos homens também. Eu acho que você resumiu-se muito bem. Você é uma grande artista. E quando você é um grande artista, não se importa se é homem, se é mulher, se é artista. Arte depende do sexo. Obrigada, viu? Deixa eu levantar, peraí. Imagina. Sucesso. Te amo muito, querida. Você é uma garacinha. Obrigada, viu? Pique, mas aquariana, né, minha avó? 24 horas é pouco, né? Eu também. Sucesso sempre, viu?